E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma demonstração e mostrar aqui pra você como atualizar sua lente Rokinon ou Samyang, que são as mesmas marcas com os nomes diferentes, com a sua base de atualização da Samyang ou Rokinon. Beleza? Fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Então é isso aí galera! Eu comprei faz um tempo, né? Investi nessa lente Rokinon Samyang, que é muito boa, vocês podem ver o review, primeiras impressões aqui no card aqui em cima que ela é 45 1.8 e eu tinha ouvido falar muito que tem um firmware novo, o update dela, que ela fica melhor, o autofoco no AFC, autofoco contínuo ela dá uma melhorada, tá ligado? E como vocês podem ver no meu review passado sobre essa lente, tem uns momentos que ela tem dá um tiltzinho assim, dá um engano e ela fica meio que procurando. Em uma única situação, o resto ela funciona de boa só que pra melhorar essa situação e também, ou em situações de baixa luz, eu ouvi dizer que ela melhora muito com a atualização nova que eles têm e eu verifiquei normalmente, a lente vai vir com a versão 1 ou 2 já, né? Do firmware dela, já foi lançada o firmware 3 dessa lente, né? Então, vai servir aqui esse vídeo pra te mostrar como atualizar, independente se é esse modelo de lente ou se é outro modelo da Rokinon tipo a 35mm, que também falam bem, pode ser uma boa você atualizar e ter uma melhor performance da sua lente junto com a sua câmera. E como eu já disse, né? Eu acho que é ponto negativo nesse caso das lentes Rokinon ou Samyang você ter que comprar essa base de atualização, que é exatamente, né? Pra Sony e Mount você ter que comprar essa lente, como vocês podem ver. E aí você tem aqui, você tira a capinha, você tem como se fosse, né? O bocal ali da câmera pra você encaixar a sua lente aqui direto. E pronto. Depois que você encaixou ela, você põe aqui no seu... liga o micro USB no seu computador e segue as instruções. Esse vídeo é trazido a você com apoio de Óticas Carol. Se você quer ter uma boa visão, as melhores lentes para a sua visão, ficar mais perfeita, Óticas Carol, Jundiaí região. O que me permite ter uma opinião menos influenciada pela marca que está sendo feito o review, sendo assim uma opinião menos consumidora e sim mais realista com você que tá do outro lado. Beleza? Então, gostando ou não, né? A gente tem essas limitações dessa marca Samyang Rokinon que pra você fazer o update da sua lente, você precisa dessa base de atualização. E por ser uma marca que não é a marca original da Sony, pra fazer a lente da Sony, então ela é mais barata e custo-benefício é excelente, a 45. Só que você tem esses drawbacks, esses pontos negativos, que é que você tem que comprar uma base dessa. Que lá fora tá bem barato, do tipo 200, 150 dólares, no máximo, tá ligado? E aqui dentro o pessoal vende um pouco mais caro. Eu só encontrei uma pessoa, consegui o máximo de pechincha por 300 conto, que eu acho caro, tá ligado? Então, e o sentimento que passa essa lens station, que eles chamam, né? Que é a base de atualização, é muito plástico, tá ligado? Super plástico, super leve e parece que se você derrubar vai quebrar a qualquer momento. Então, é necessário, tá ligado? Pra você ter uma boa performance da sua lente. Mas eu não sou totalmente favorável. Eu sou mais a favor de, tipo, se você conseguir alugar essa base de atualização em algum site ou com alguma pessoa, pra você só fazer a atualização e devolver pra pessoa, eu acho que é a melhor recomendação. E se eu, por acaso, for alugar, eu deixo na descrição lá embaixo, onde você pode conseguir alugar comigo, pra poder usar se você tiver uma lente Rokinon e precisar atualizar também. E outra coisa que eu lembrar é, e com certeza vai melhorar também o autofoco em baixa luminosidade. Quando você tiver um ambiente com pouca iluminação, com certeza nessas horas vai ajudar pra caramba. Então, vamos ver. E o processo é simples, galera. A gente só pluga ali, encaixa a lente, pluga o micro USB, pluga no seu computador, aí você entra lá no site da Rokinon, da Samyang, no caso Samyang, e lá vai ter a parte do site que é pra firmware update e fazer os downloads. Então, você baixa lá o arquivo que tá pedindo, que é o Lens Manager, que é, tipo, pra você conseguir mexer nas suas lentes. Depois que você baixou isso no seu computador, você clica nele, abre, ele já vai instalar o programa da Samyang, já vai abrir o programa que é pra fazer a atualização. Então, galera, é só entrar aqui no site da Samyang, e aí você vai encontrar a página de download e software, update, firmware, e aí você vem aqui em software, vai aparecer aqui Lens Manager, e aí você escolhe pro seu modelo Mac ou Windows, aperta o download, vai fazer o download aqui, aí você abre o download, vai aparecer esse aviso, aí você instala o driver deles, e ele já vai automaticamente abrir. Inicia o programa de atualização, pluga no seu computador a lente da câmera e a base, e aí deixa ele fazer o papel dele lá e fazer essa sequência que a gente vai ver aí. E aí ele abriu aqui, e ele abre nessa tela, então ele já vai passando as dicas de como que tem que prosseguir. E aí o que ele fala inicialmente é pra montar a lente na base, e aí liga o USB no computador, e daí a gente segue. Então a gente tem aqui a lente e aqui a base. Então a gente abre a base aqui, abre a lente, e aí põe a marquinha aqui da lente com a marca de entrada aqui, a marca branca com a marca vermelha. Acachou, e vocês puderam vir e dar aquele estalo pra confirmar. E aqui a gente pluga o cabo micro USB, e aí a gente pluga ele no computador. Plugando, vamos ver. E aí, assim que eu conectei, ele apareceu aqui, a opção já é com o COM3. Então o que eu tenho que fazer? Nesse computador, cliquei ali, ele já identificou qual a lente quer aqui, e tá mostrando qual que é o ID dele, a versão e os detalhes. E aí eu vou tentar aqui no download de link. Deixa eu ver se precisa, ou... porque eu já baixei aqui o formware por aqui. ele vai abrir uma outra página pra baixar o formware, eu acho. É, abriu na mesma página, então eu vou fechar, porque... a gente já tem aqui o tipo, então... isso já vai baixado, já que nem eu baixei lá no site. Só põe load do file. loadlens.fwfile. E a gente procura aqui onde a gente deixou ele. Vamos ver aqui. E tá aqui. Ok, já leu, já foi completado. E aí a gente põe update, eu acho, né? Ok, ele falou pra tomar cuidado aqui, pra tomar cuidado e não remover a lente, não desligar o computador e tudo mais. Põe ok, ele vai começar. E aí ele termina e aparece isso aqui, falando que foi completado. Pois ok. Agora a gente precisa desconectar e conectar de novo, eu acho. É, reconectei, tirei a lente, conectei de novo, pra ver se tem uma leitura diferente do que já tava. Aquele dia aparece versão 2, foi pra versão 3. Exatamente que precisava. Vamos entrar na sensibilidade aqui do foco manual. E a gente consegue mexer, será? Devagar, normal, ou fast ou rápido. Será que rápida? Não sei, cara. Auto foco. A gente dá um remover a lente no processo. Puta, nem vou mexer nisso aqui, cara. Deixa como tá. Ok, como eu faço pra desconectar agora? Aí deu novo, desconecte. Pronto. Fechou. E está conectado. E tá feito o update. E num site mesmo você pode baixar o firmware da lente específica que você tá buscando. Então se é a 35, você tem lá 35.8. Se é a 45, você tem lá 45. E aí você baixa separadamente. E aí se você quiser ver o firmware de certa lente, você vem aqui em firmware pra você ver quais lentes que estão aqui com o firmware e qual a data que tá. Todas, no caso, pra Sony e Mount. E aqui eu já baixei a da lente 45, que foi em 2019. 12 do 12, depois eu abro ela pra fazer o software. Depois que terminou, você só despluga ali, desconecta e seu firmware está feito e atualizado. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se te ajudou de alguma forma, deixa ali seu joinha, seu comentário. Se inscreve se não é inscrito ainda. E a gente se vê na próxima. Continue criando, continue fazendo sua arte. E se lembre, brother, você é demais. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.